Oi pessoal, hoje eu venho trazer mais um vídeo aqui para o canal E esse vídeo daí vai ser até bem pequenininho, por quê? Porque é uma opção rapidinha aí, tá? Para o seu almoço, para a sua refeição ou até mesmo para o lanche Hoje é omelete de macarrão, tá bom? Eu não vou mostrar agora os ingredientes E conforme eu for fazendo vocês vão aprendendo, tá bom pessoal? Vamos fazer rapidinho, né? E é aquele negócio, né? Às vezes a gente faz uma macarronada, não sabe o que fazer com as sobras E tá aí, uma boa pedida aí Vamos prestar atenção para você aprender logo Então pessoal, como eu falei, é bem rapidinho E vocês podem perceber aí que já tem dois ovos aí dentro da minha vasilhinha, né? E esses ovos, você vai acrescentar a quantidade que você quiser, tá? Do seu sal E você vai mexer e começar a bater Então eu vou botar aqui uma quantidadezinha aqui, tá? Eu não gosto muito de sal Muito sal e também não posso muito É bem pouquinho, olha E você vai misturar aí Podem ver que eu já estou já Já estouraram as gemas e você vai Bater bem Vocês não tem nem noção, gente Como que é rapidinho Eu não sei se vocês já fizeram aí, né? Pra vocês aí Mas Eu já fiz já algumas vezes Bom Bem rapidinho Ainda fica bem gostoso, né? Então Tá valendo Eu vou misturar bastante E eu volto com o resto dos ingredientes, tá? E aí eu estou batendo aqui com o fuê Que com o fuê é bem melhor, né? E aí nessa hora Você põe o quê? Você põe farinha de mesa Ao seu gosto aí, tá? E aí você mexe bem, tá? Eu vou aqui terminar de mexer De misturar bastante E já volto também E aí eu estou terminando aqui, tá? E aí eu vou dizer pra vocês Por que a farinha de mesa Porque ela deixa mais firme Fica difícil dela quebrar, tá? Contando que fica mais gostosa, né? E aí eu venho com um pouquinho De quê? De orégano Pra dar um gostinho Nessa hora aqui Você também Você pode estar colocando Uma cebola Você pode estar colocando Um tomate Adicionando um cheiro verde Né? O que você quiser Já deu um cheirinho gostoso aqui Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar agora Com o macarrão E vocês vão ver Gente, eu já adicionei Já o macarrão No celular Na câmera do celular Tá aparecendo assim Sabe? Quase Assim Com uma corzinha assim Pálida, né? Mas aqui fora Tá uma cor muito bonita Parece uma gororoba Mas isso daqui Vocês não tem noção Como isso daqui Fica gostoso E como é prático Pra você Fazer, né? Assim, às vezes Num dia Da semana, né? Que você não tá Com aquele saco Pra fazer Comidas assim Mais demorada Você pode fazer Isso daqui Rapidinho Eu não faço sempre Mas de vez em quando Quando é necessário Eu faço sim Porque é bem rapidinho Daí que vocês estão vendo É a calabresa Que eu tinha feito Um macarrão Com calabresa E aí sobrou Eu falei Eu vou fazer Aquela receita Que eu já tô já Acostumada, né? De fazer Falei pra vocês Vocês podem tá Incrementando A omelete De vocês De macarrão Aí eu coloquei Um pouquinho mais de orégano Porque eu gosto de orégano, né? Eu só não incrementei, gente Por quê? Porque eu não tô fazendo Só pra mim Né? Então tem gente também Que não gosta Por exemplo O Pietro Ele não gosta de pimentão Não gosta dessas coisas Então como eu tô fazendo Pra nós dois Eu Não coloquei Essas coisas aí Essas opções Que tem Aí você põe ela Numa Numa frigideira Minha é frigideira Teflon Tá? E põe um pouquinho De óleo Você pode pôr Um pouquinho de azeite Ou você pode pôr Também manteiga Ou margarina Tá? E depois Fica de olho Quando tiver assadinho Embaixo Com aquela corzinha Você vira Já terminei aqui De fazer a minha omelete Né? Às vezes as coisas simples Gente Também São gostosas São as mais gostosas, né? E aí eu tô cortando aqui Não sei se vai dar pra mostrar Ó Dá pra ver Não sei se dá pra ver Que tá bem Vou cortar aqui E amostrar Ó Como é que fica por dentro Fica bem sequinho Bem gostoso Nessa hora Você pode tá colocando Um molhinho por cima Você pode colocar também Um queijo ralado também Que fica ainda mais gostoso também Tirar meu dedo daqui Que tava aparecendo Então, pessoal Já finalizei Foi um vídeo bem rapidinho Uma refeição Uma opção De comida rapidinha Né? E é gostoso também Vocês podem experimentar aí Podem testar aí Na casa de vocês Que vocês vão adorar o resultado Tá? Bom Pra quem gostou Não esquece de curtir Tá? De ativar o sininho Das notificações E de compartilhar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo